Filho de Caxias, hoje podem ter certeza que é, sem dúvida nenhuma, um dos instrumentistas mais respeitados, principalmente pela maneira que ele trata o seu acordeon, a gaita botoneira, essa sonoridade crioula que a gente tem. Ainda é uma das poucas pessoas que preservam esta maravilha que é a gaita de botão. Carinho de vocês para o mágico da gaita botoneira, Nielsen Santos! 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 Nielsen Santos!